A drenagem linfática é um tipo de massagem manual que age no sistema linfático, aumentando o metabolismo e evitando o edema. É um toque bem superficial, e quanto mais superficial, melhor para que seja o estímulo desses linfonodos. Ela tem como benefício, primeiro, o bem-estar pelo próprio toque, onde aumenta o metabolismo, o relaxamento dessa pessoa que recebe essa massagem, e também melhora todo o metabolismo do corpo, onde evita a retenção de líquido. Após os três primeiros meses, ela pode fazer tranquilamente, porque vai dar realmente um certo conforto e vai evitar esses edemas, que geralmente elas fazem em membros inferiores. Não é recomendada para pacientes hipertensos com hipertensão não controlada, pacientes que têm problemas renais crônicos e oncológicos. é utilizado na mastectomia, mas pós-mastectomia, depois a retirada do câncer. O fisioterapeuta é a pessoa mais indicada para realizar essa massagem de drenagem linfática, uma vez que ele tem um conhecimento científico baseado realmente na fisiologia, na anatomia e na fisiologia. Música 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 Música